Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pela Visão do Estrategista. Hoje, para comentar o resultado da Arias do terceiro trimestre de 2020, bem positivo, mais do que isso. Grande parte das movimentações que a gente esperava foram finalmente feitas para vários lados, a compra da reserva, da troque, da abertura oficial do Zezemol. Então, várias coisas para a gente discutir, bem interessante. Para quem não conhece, muito vídeo aqui embaixo das análises anteriores. A empresa opera no ramo da moda, agora mais amplo, então antes era muito voltada a calçados e acessórios. Agora, moda ali, vestimentas com a reserva, com a tela da reserva, sempre focada em alta renda, o público mais A e B, o que nesse momento é super positivo pela perda menor de massa salarial. Mais do que isso, eles estão aí com algo incipiente, mas que é bem positivo, que é o Marketplace Online, que possibilita todo o engajamento mais forte com o Web Commerce, que tem feito bastante diferença na operação já, mas de qualquer forma não deixa de ser uma ampliação através de uma operação pessoal aí, pessoal não, corporativa da empresa mesmo, que a gente é dono dela, não através de terceiros. Então, a operação, voltando à normalidade, como esperado, a gente vai ver isso aí nos números, a gente vê pelos números de sellout aí que ainda falta, mas a gente vê uma evolução com alguma outra baqueada ali no meio do caminho, mas mês a mês tem uma evolução. De qualquer forma, um resultado bem mais positivo. Receita bruta com queda marginal e earn year, então a gente tem aí uma queda de 2,4%, como dá para ver na tela. A gente vê que o suporte foi agressivo pelo Web Commerce, o que mostra justamente o dinamismo da empresa entrando em efeito aí, evitando a gente ter uma perda um pouco maior durante esse período. Os números ali, a receita bruta, por exemplo, já se equipara muito próximo ao que teve no terceiro trimestre de 2019, compensa o web service, as áreas aí com mais dificuldades. A gente vê a melhoria contínua do canal web, do canal ali de web commerce, com implementação contínua de iniciativa ou mini channel, esse é o ponto que eu acho que é mais importante, a gente quer que chegue tudo aquilo ali a 100% para que todas as lojas possam, de fato, operar com o mini channel de forma que vire, de fato, um ecossistema fechado ali, que possibilite maior agilidade na venda, entregue e por aí vai. O EBITDA bem mais palatável, uma queda de 18,1%, sim, é uma queda grande. A gente vê a queda da margem de 17,5% para 15,2%, isso falando em earn year versus o mesmo período do ano passado. E essa queda mais agressiva do que a receita bruta e do que o lucro bruto, que está aí na lateral também, é pelas menores margens da venda online, que acaba tendo, porque tem um aumento maior do custo comercial, causado aí por frete, fulfillment e por aí vai. Então, é natural que quando a nossa venda tem uma maior participação online, a gente tenha aí um EBITDA um pouco mais pressionado, nada que me preocupe. Uma volta ao lucro, que tem uma queda de 21,3%, mas que não deixa de ser bem positivo, com uma margem de 6,7% versus 8,1% no terceiro trimestre de 2019, ainda assim um lucro considerável, especialmente ainda saindo desse momento pandemia, eu peço desculpa pelo caminhão. Volta à posição de caixa líquido, já conquistado em julho, como a gente tinha comentado na análise passada, mas de qualquer forma uma manutenção aí, um caixa líquido que permite, inclusive, fazer um movimento ou outro a mais que a empresa tenha de interesse nesses próximos meses, inclusive possibilitar a abertura de lojas, que a gente vai comentar daqui a pouco. Os dados da operação americana na tela, a gente tem um break-even de EBITDA viabilizado pela reestruturação que eu tinha elogiado no segundo trimestre de 2020, então a gente já vê o reflexo disso bem positivo na operação, isso é muito, muito bom para quem quiser pausar, está o crescimento mais módico projetado de lojas, que é justamente o que eu comentei agora há pouco, mas a expectativa do quarto trimestre de 2020 mostra uma recuperação da confiança da empresa na ampliação da operação, isso é super positivo, especialmente confiando na gestão, da forma que eu confio, a gente vê ali que ele já tem uma ideia de direcionamento que permite uma expansão mais agressiva, e agora vem a parte que de fato faz a diferença, que é justamente focado naquele guarda-chuva de marcas, no House of Brands, onde a gente vê a abertura de várias avenidas para crescimento, que já estavam aguardadas algumas delas, outras são novidades, de qualquer forma, eu vejo ali duas com reflexo marginal, pelo menos inicialmente, três que fazem muita diferença, e uma que vai depender bastante do encaminhamento e da aderência disso com o público final, não deixa ele criar valor intangível, mas a gente vai comentar uma a uma aqui. A colaboração com a Marina Rui Barbosa e a marca Ginger, que acabou culminando com a mesma virando diretora de moda no grupo, é positiva, mas não é muito relevante comparativamente, eu acho que ajuda bastante na questão de ela acabar tendo influência, ela tem ali quase 40 milhões de seguidores, então acaba ajudando, dando mais moral para a marca, a marca dela tem toda uma questão de posicionamento de foco no feminismo e por aí vai, então acaba dando uma imagem a mais, gera mais valor intangível, gera mais uma conexão ali com mais uma pessoa que é influente, nesse mesmo meio aí a gente tem a segunda, que eu também não vejo com muita influência, mas não deixa de ser positivo, que é a colaboração da Anacapri com a Manu Gavassi, mais um ponto de direcionamento pró-influencer, e é um pouco menos relevante do que o envolvimento mais agressivo que teve com a marca Ginger da Marina Rui Barbosa, mas é um direcionamento bem próximo ali de trazer mais uma voz, mais uma pessoa com influência, é colocar jogando junto com a marca, colaborando ali, de forma a atrair mais clientes ali que estejam interessados mais nesse ponto e que sofram uma certa influência dessas pessoas em questão. O lançamento da linha Brisa, e aí já passa para a parte mais pesada, que de fato eu acho que vai fazer muita diferença, que eu achei muito positivo, é muito positivo, e aí a gente está falando de chinelo estilo Havaiana, sandália de dedo e bolsinha daquelas injetáveis de borracha, eu vejo como muito positivo, especialmente a intenção deles de aquilo ali virar uma stand-alone brand, então vai no direcionamento de alinhamento com o guarda-chuva de marca, com o House of Brands, é muito, muito positivo, chance de virar uma máquina de fluxo de caixa simples e eficiente de adicionar a caixa e adicionar a geração de fluxo de caixa à operação, então assim, claramente um ótimo movimento. A compra da reserva, que foi muito comentada, que gerou grande parte dessa subida mais agressiva de preço recentemente, já entra rodando, amplia violentamente o portfólio da empresa, com entrada de vestimentas, algo que a gente não tinha nesse nível, então assim, um portfólio muito abrangente da reserva, infantil, feminino, masculino, mais social, mais casual, então muito, muito positivo, muito forte no Omni Channel, a empresa já vem toda alinhada, está sabendo fazer esse parte de Omni muito positivo, eles têm ali 37% das vendas por Omni, enquanto a Arias está com 20%, então assim, a gente tem aí coisa para aprender, aí a sinergia já começa a ser endereçada, a gente tem os sapatos que eles vendem já passando a ser produzidos pela Arias, então acaba gerando aí um faturamento que a gente jogaria para um terceiro, já vem para dentro da empresa como um todo, do grupo, Arias & Co., e o detalhamento da operação de M&A na tela, para quem quiser dar pause, já foi aprovado pelo CAD, então eu estou pegando um pouquinho depois da teleconferência, na teleconferência ainda não havia sido, agora a gente já tem a aprovação do CAD, como último ponto, último ponto, não, desculpa, como terceiro ponto desses muito relevantes, eu tenho ali a abertura oficial do Zizemol, começa com 30 marcas, um esquema de marketplace super positivo, deve dar mais uma avenida agressiva para a operação da empresa, eu na última vez comparei ali com a Iguatemi 365, acho que está bem no mesmo alinhamento, acho bem positivo, eles vão fazer geração de content, de conteúdo exclusivo, então vai ter ali uma geração de valor intangível, no que diz respeito a conteúdo, artigo de moda e por aí vai, acho que é bem interessante, vai ter uma adição de learning, de aprendizado e de economia circular em 2021, e inclusive falando isso em 2021, a gente já viu algum tipo de efeito nisso, eu estou falando agora da compra da Troc, que é um modelo de brechó de luxo, brechó de luxo virtual, a gente viu que a empresa fez a compra recentemente de 75% dessa operação, é um algo a mais, é positivo, a relevância, e esse é o ponto aí que eu coloquei, que a relevância vai depender, vai depender do encaminhamento que eles derem isso daqui, e da aderência que isso daqui vai ter com os clientes finais, acho que é algo meio pouco experimentado nesse momento, vamos ver o que acontece, mas acho que não deixa de ser mais uma edição ali, de mais uma ferramenta para ser usada junto do Zezemol, então acho que acaba sendo positivo, eu confio na gestão, e vamos ver se a visão deles vinga nisso, o pior das hipóteses é não ser algo muito relevante, eu não vejo como propriamente algo que vai afetar negativamente a operação. Finalizando, a minha posição, a minha posição, desculpa, está aqui do lado, vocês podem ver que eu liquidei metade da operação essa semana, eu falei pelo Instagram, vendi ali por 72, a ponta mais cara, isso daí é obviamente controle gerencial, eu acho que, já tinha feito isso algumas vezes, acho que é positivo fazer eventualmente, quando a gente vê que tem uma subida mais agressiva, aqui é uma empresa que acaba oscilando um pouco, com um pouco mais de dificuldade, então eventualmente acho uma boa a gente poder abrir esse espaço para operar no curto prazo. A empresa tem uma ótima gestão, a gente está vendo aí o House of Brand sendo posto em prática, e isso daí é muito positivo, era o que a gente estava esperando há bastante tempo, era justamente o que eu estava alinhado aqui, eu comentei em várias análises, eu gosto da ousadia das mudanças com relação à forma de operar, dinamismo na operação, a exposição à varejo de mais alta renda garante a perda menor de massa salarial, quando a gente passa por um momento de crise, esse dólar alto acaba ajudando a operação a manter o cliente, o consumidor aqui dentro, ele não tem nesse momento muita possibilidade de viagem, comprar em dólar roupas do mesmo padrão acaba sendo mais caro, e não deixa de favorecer a operação dos Estados Unidos que a gente tem lá fora, acho positivo a realização de parte da operação, no meu caso foi 50% da posição total, nas carteiras como um todo, minhas e de cliente, e viabiliza operar, justamente ter um caixa a mais ali para operar, excesso de operação específica no curto prazo, caso a gente veja algum tipo de correção, algum tipo de queda, após essa forte evolução de preço, ainda ficamos posicionados, então ainda tem metade lá, eu já tinha feito isso outras vezes, como eu comentei, então vejo como bem positivo, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investicom sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder qualquer dúvida ou coisa do gênero, e vale lembrar que quem aprende a peça boa, supera com mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço!